Ah, parece miragem Quem nos vê do alto De um disco voado Mas ah, parece bobagem Eu vou ser na praia Ou no ar voador Nem o tempo vai saber de nós dois Nem agora e nem depois Nem o vento vai saber de nós Enquanto formos sós Nós dois a rodar De nós dois Pra lá e pra cá Ah, mas se houver saudade Só lembrar De nós dois a rodar Dois pra lá E dois pra cá Nem o tempo vai saber de nós dois Nem agora e nem depois Nem o vento vai saber de nós Enquanto formos sós Só nós dois a rodar Nós dois pra lá e pra cá Nós dois a rodar Nós dois pra lá e pra cá Se houvesse mais amor pra dar Se eu tivesse mais amor pra dar Então, é tô Tá E É Tchau, tchau